Sejam bem-vindos, amigos internet espectadores, para mais um jogo aqui no canal da Simone Aline. Mais um jogo de basquete sub-15 pela Feberge. Quartas de finais entre Niterói Basquete e Tijuca Tênis Clube. Vamos pegar o nome da rapaziada aqui do Niterói. Vamos ficar familiarizado com o pessoal. Então, nós temos com a camisa 3, Rian. Nós temos com a camisa 17, Davi. Nós temos com a camisa 11, João. Nós temos... Isso que estão em quadra, deixa eu ver aqui o número da rapaziada. Camisa 12, Caio. E camisa 4, Luiz Henrique. Então, o Tijuca Tênis Clube nós temos 13, Guima. 12, Otávio. 4, Leozinho. 14, Vitinho. E 5, Moreira. Vai subir a bola laranja. Mas subiu a bola laranja, subiu. Ficou cortado, ficou brigado. João Macedo pega a bola. Passa para Rian, do Niterói. João. Luiz Henrique. Davi. Davi passou para o jogador que é o Caio. Fica brigado. Moreira brigar para o Leozinho e rouba a bola. Vai, Leozinho. Falta em cima do Leozinho. Falta em cima do Leozinho. Agora do Tijuca. Vai, Leozinho. Passa para a Moreira. Passa para Guima. Guima vai tentar cortar. Vai lá dentro. Subiu. Pingou, pingou. Não quer ficar brigado. Toca no Canisa 11, do Niterói. E a bola é do Tijuca. Guima passa para o Otávio. Otávio bate bola. Passa para o Leozinho. Leozinho. Bateu. Vai chutar. Chutou. Jogou lá dentro. Tentou a Moreira. Brigou a Moreira pela bola. Fica brigado. A bola é presa. A bola é presa. Então a Moreira saiu com a bola ali, né? Ela tocando, pisou na linha. Saiu. Isso é Luiz Henrique do Niterói. Tinha passado ali para o Caio. Voltou para o Luiz Henrique. Para o Caio. Para o Luiz Henrique. Lá vai Luiz Henrique. Já passa a bola para Rian. Lá vai Rian. Vai subindo. Ele estepe. Falta em cima do Rian. Para dois lances livres. O jogo é 0x0 ainda. Rian tem chance de abrir o placar. Lá vai Rian. Vai chutar. Chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Diretaço. É um ponto do Niterói. Vai para o segundo lance livre. Lá vai Rian. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Fica contado no rebote. Pega o Otávio. Passa para Guima. Já vem o Guima na velocidade. Tenta passar. Passou da linha. No meio da quadra. Toca a bola ao Rian. Ali atrapalha o Guima. A bola volta. No Tijuca. Guima passa para Moreira. Mas vai Moreira. Vai tentar subir. Jogou para o Otávio. Fica brigado. Briga o Niterói. Já rouba a bola o Caio. Passa para Rian. Rian vai subir. Subiu. É dois pontos mais para o time do Niterói. Já vem o Leozinho com a bola. Marcação forte do Niterói. Vai trafalhar. Vai Caio. Vai subir. Subiu. O Pingou não cai. Fica com o Otávio. Andou o Otávio. Pega a bola. João. Subiu no floater. Pingou não cai. Fica com o Moreira. Vai Moreira. Passa para Vitinho. Vai Vitinho. Vitinho na velocidade. Passou para o Otávio. Otávio jogou. Vai subir. É falta em cima do Otávio. Vai chutar. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai para o segundo lance do Igor Otávio. É o Otávio. Vai chutar. Chutou. Mãozinha curta. Ficou com o Moreira. Fica brigado com o Moreira. Atrapalha o Caio. Já passa a bola correndo. Lá vai o camisa 12. Que é o Caio. Aliás. Se atrapalhado era o João. Caio. Lá vai Guima. Na velocidade. Pede a bola o Guima. Volta o Guima. Guima. É falta do Rial em cima do Guima. Guima. Passou para o Moreira. Já vai Moreira. Deu condução. Não. Jogaram do Moreira. Com isso o Niterói vem ganhando o jogo. Lá vai o Rial. Luiz Henrique. Passou lá dentro para o João. João para Caio. Caio volta para o Rial. Agora o Rial chama a jogada. Vai o Rial. Vai lá dentro. Tentou. Puxou. Jogou para o Caio. Caio vai chutar de três. Pingou. Não. Caio fica brigado. Fica com o Luiz Henrique no rebote. Lá vai brigado. Pega o Vitinho a bola. Para. Passa para a Moreira. Moreira já passa para Guima. Marcação muito forte do Niterói. Lá foi Guima. Passa para a Moreira. Moreira subiu. Jogou no quadrinho. Jogou dois. Cai. Rebolou. 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 E disse. Vem. E cai. E perde a bola do Niterói nesse momento. Lá vai o Niterói. O Niterói levando a bola. Na verdade é 4x3. Para o time do Tijuca. Moreira. Nossa. Guima passou para o Vitinho. Lá vai o Vitinho. Vai tentar adiante o Vitinho. Jogou no flúter. Pingou. Caio não cai. Ficou com o time do Tijuca. Sai o Vitinho para a entrada do Leozinho. O time do Tijuca. Sai o Caio. Para a entrada do... Pedro Tomás. Lá vai o Leozinho. O Tijuca. Falta em cima do Leozinho. Então entrou agora o Pedro. Pé de tempo. Voltando para o jogo. O Niterói está com o Luiz Henrique. João. E agora Pedro Tomás. Lá vem Tijuca. Otávio. Vai Otávio. Passa para... Guima. Vai Guima. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou. Não cai. Pega o Leozinho. Rebote. Fica com o Leozinho. Levou para fora. Vai Leozinho. Vai chamar para jogar. Vai Leozinho. Vai chutar. Meia distância. Chutou. Pingou. Não cai. Pega o JP. JP agora meia distância. Também não cai. Pega o Otávio. Otávio vai subir. Chutou e cai. Bela bola. Com isso então é 6x3 para o time do Tijuca nesse momento. Luiz Henrique com a bola. Passa para Bernardo. Vai Bernardo. Levando a bola. Bernardo chamou para jogar. Chamou para jogar o Bernardo. Jogou para fora. Vai na mão do Luiz Henrique. Vai Luiz Henrique. Continua com ele. E a falta em cima do Luiz Henrique. Sai o Otávio vai entrar do Bernardo no time do Tijuca. Vai Luiz Henrique com a bola. Passou para Caio. Para Caio não. Para Pedro Tomás. Passou para Miguel. Lá vai. Chutou que aí não cai. Pega o Leozinho. Lá vem Leozinho. Lá vem Leozinho. Lá vem Leozinho. Passa a bola. Passa para Pedro. João Pedro vai lá. Foi vencido. Livre de infigração do JP. Bela bola. Com isso é 8x3 para o time do Tijuca. Lá vai Luiz Guilherme. Colégio. Luiz Henrique. Passou para Pedro Tomás. E a falta em cima do Pedro. Falta em cima do Pedro Tomás. Pedro. Passa para João. João para Bernardo. Lá vai Bernardo. Lá de 3x3. Chutou. Pingou. Não cai. Fica abrigado. Leozinho briga pela bola. Lá vem Leozinho trazendo bola. Passa para Moreira. Moreira passa para JP. JP já passa para Guima. Lá vai Guima. Passa para Bernardo. Bernardo vai lá dentro. Chutou. Pingou. Não cai. E a falta em cima do Bernardo. E vai para a dor. Lance livre o Bernardo. Tijuca permanece na frente. O jogo é 8x3 para o Tijuca. Lá vai Bernardo. Vai chutar. Chutou. Não cai. Segundo lance o Bernardo. Vai chutar. Chutou. Pingou. E cai direto. Chuá. Chuá. Fez a redinha. Diretaço. Fica com o Davi do Niterói. Bem marcado. Já passa a bola ali para o Caninja 5. Que é o Pedro Amaral. Atrapalha e consegue resgatar a bola do time do Tijuca. Guima. Passa lá fora para Moreira. Lá dentro. Lá vai Moreira. Vai rotacionar. Jogou para Bernardo. Jogou no contra pé. E cai. Vem a bola de Bernardo. E pede tempo. Para o time do Niterói. Nesse momento está 11 a 4. Para o time do Tijuca. E houve pedido de tempo ali, né? Vem a bola de Bernardo. Esse é um jogo do Sub-15 pelas quartas de finais da Feberge. Quem ganhava para a semifinal. Ninguém quer ficar fora da final. Niterói contra Tijuca. Tijuca contra Niterói. Já fizeram no momento do turno e do retorno. Jogos, assim, fortes, bem difíceis. No momento do Tijuca. O Niterói volta com Miguel, com Pedro Amaral, Bernardo, Pedro Tomás. Vai Bernardo Tá levando bola Passa pra Pedro Tomás Passou lá dentro, jogou pra cima Não cai o Miguel Fica com o Tijuca Moreira já passa pra Leozinho Lá vem Leozinho, trazendo bola Passa pra Moreira Moreira pra Bima Bima pra Bernardo Bernardo pra Moreira, Moreira vai subir Dois em cima dele, jogou e caiu Bela bola, jogou no quadradinho Por isso é 13 a 4 Lá vai Bernardo no Niterói Passou pra Pedro Amaral Pedro Amaral passou lá Não conseguiu ver quem foi Lá vai Linda a bola do Guima Botou lá dentro Por isso é 15 a 4 Lá vai o jogador que é o Pedro Tomás Lá vai Pedro Tomás e recebe a falta Recebe a falta o Pedro Tomás Vai pra Dorlancivi Porque estourou O número de fotos coletivas do Tijuca Não, não é de Dorlancivi Não Ainda não Não estourou não Entra o Marcelinho pra sair do Guima Lá vai Miguel Passa Pra Nicolás Nicolás passa pra Pedro Amaral Lá vai Pedro Jogou pra fora Passa pra Nicolás Nicolás está de 3 Chutou, pingou Não, cai Ficou com o Bernardo Bernardo já passa pra Leozinho Leozinho na velocidade Passa pra Marcelinho Marcelinho vai lá dentro No reverso Linda a bola Lindo Caiu Rebolou 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 Sim Bebê Bela bola do Marcelinho Isso é 17 E lá vai Pedro Amaral Passou Pra Nicolás Nicolás tentou jogar pra cima Moreira já atrapalha A bola sai E a bola é do Niterói Vai receber Nicolás Recebe Nicolás No Niterói Passou a bola pra Pedro Tomás Lá vai Pedro Tomás Chamou pra jogar Passa pra Nicolás Perde a bola Lá vai Moreira Vai enterrar Vai enterrar E tem outra Falta em cima do Moreira Vai pra dois lances livres Achei que ele fosse já dar aquela Martelada no Moreira Moreira tá martelando muito Martela ou martelão Mas não Não foi porque recebeu a falta Vai Moreira pro lance livre Vai chutar Chutou Bateu lá dentro Entrou Vai pro segundo lance livre Vai Moreira Vai chutar Chutou Rodou não cai Fica com o time do Niterói Lá vai João Recebeu o Rian Lá vai Rian Jogou pra Caio Caio passou Pra Pedro Amaral Pedro Amaral Já tá no Rian Lá vai Niterói Tentou passar Jogou no flote Rodou não Cai Lá vai Moreira Levando a bola Passa pra Marcelinho Marcelinho para Passa pra Kelson Vai pra Alberto Alberto pra Marcelinho Lá vai Marcel Chamou pra jogar Passa pra Moreira Bernardo Bernardo lá dentro Passou pra JP Lá vai JP Pra Alberto Lá vai Alberto Vai passar por um Passa por dois Passa por três E linda a bola Liga a fibração do Alberto E volta pro Niterói Lá vai o Niterói Levando bola Caio Foi tentar lá dentro Atrapalha Faltando trinta e dois Segundos pra acabar Primeiro quarto É vinte pro Tijuca E quatro Pro time do Niterói E a bola volta Pro Tijuca Passa pra Marcelinho Em trinta e dois Segundos É vinte a quatro Mas vai Marcelinho Passou pra Moreira Pra Bernardo Passou lá dentro Pra Moreira Que infiltrou Pô lá dentro Falta em cima Do Moreira Pra Dorrance Livre Bela bola Ela falta Na verdade Faltando Três segundos Pra terminar o jogo É vinte a quatro O time do Tijuca Vai pra Dorrance Livre Moreira Vai Moreira Bateu Pingou Não cai Lance Livre Pode ganhar jogo Lance Livre Pode perder jogo Vamos lá Moreira Segundo Lance Livre Vai chutar Chutou Pingou Não cai Fica com Luiz Henrique Luiz Henrique Já faz a transição Pra Rian Lá vai Rian Marcelinho atrapalhou Lá vai Caio Chutou pra cima Não cai Pegou Bernardo Lá vai Bernardo Passa pra Moreira Moreira pra Alberto Vai chutar de três Um estudo No clonome Termina o primeiro quarto É vinte Pro time do Tijuca E quatro Pro time do Niterói Vamos já já Pro segundo quarto Vamos voltar Pro segundo quarto Agora do Tijuca Marcelinho passa pra Alberto Passa pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Passa pra Otávio Otávio pra Bernardo Lá vai Bernardo Passa pra Marcelinho Marcelinho Vai chamar pra jogar Chamou Vai tentar Lá dentro Passou pra Bernardo Bela infiltração Bela bola Bela bola Mais dois pontos É vinte e dois a quatro Lá vai o Rian Time do Niterói Passa pra Caio Caio tentou passar Passa pro Otávio Otávio pra Marcelinho Parou o Marcelinho Jogou pra Otávio novamente Roberto Pra JP Pra Marcelinho Vai Marcelinho Passa pro Otávio novamente Parece que é jogada isso Bernardo Marcelinho Vai Marcelinho Vai tentar chutar no Flot Porque chutou Pingou Não Cai Fica abrigado Não Ficou com o time do Niterói Com o Rian Vai Rian levando bola Vai Rian Passou por um Passou por dois Subiu Jogou Não Cai Pega Alberto Vai Alberto Vai Alberto Na velocidade Vai Alberto Passa pra Marcelinho Marcelinho já vai parar Cadenciar a jogada Já vai começar a fazer A jogada dele Vai Marcelinho Passou pra Bernardo Bernardo pra Otávio Otávio pra Marcelinho Vai Marcelinho Jogou pra Bernardo Já foi Bernardo Foi lá dentro Foi no posto Jogou pra cima Pinho Jogou não Cai pega Otávio Rebote Cai Com isso É 24 a 4 Pro time do Tijuca Rian passa pra Luiz Henrique Rian Luiz Henrique Luiz Henrique Passa pra Caio Marcelinho já atrapalha o Caio Já rouba a bola Já pega o Alberto Lá vai Alberto Na de 2 Subiu Cai Pela bola E vai sair o Niterói com Caio Com isso é 26 a 4 Caio Passa pra Luiz Henrique Pra Caio Caio se enrola Já pega o JP Lá vai o JP Vai subir na de 2 Olha E não pode gradir Cai Com isso É 28 a 4 Pro Tijuca Faltando 7 minutos e 51 Pra terminar o quarto E pede novamente Tempo O time do Niterói Vamos voltando Vamos voltando Do tempo que o Niterói tinha pedido É 28 a 4 Pro time do Tijuca Lá vai Rian Joga na bola Passa pra Luiz Henrique Luiz Henrique volta pra Rian Lá vai Rian Já passa pra Pedro Tomás Lá vai Pedro Vai tentar lá dentro Vai subir Subiu no Flute Falta em cima dele Pra do lance livre Mãozinha aqui né galera Vamos pegar lá Falta do lance livre É Pedro Tomás Vai chutar Chutou Pingou Não cai Vai pro segundo lance livre Vai chutar Chutou Pingou 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 E cai Lá vem o time do Tijuca Agora com o Vitinho Lá vem o Vitinho trazendo bola Passou pra Otávio Lá vai Otávio Já passou a bola pra Pedrinho Pedrinho tentou passar O Rian atrapalhou ali A bola volta pro Tijuca Pedrinho Pedrinho pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Passa pra Otávio Vai Otávio Vai tentar lá dentro Otávio Vai lá dentro Vai no poste Vai chamar Chamou Pedrinho Pegou Pedrinho Conseguiu pegar Vai chutar Vai ter que chutar Vai estourar Chutou Não valeu Estourou O tempo de posse Volta pro Niterói Rian Rian passa pra Pedro Tomás Lá vai Pedro Tomás É 28x5 Pedro Tomás tenta passar Pedrinho não deixa Passa pra Luiz Henrique Luiz Henrique já passa pra Rian Lá vai Pedro Tomás Lá vai Pedro Tomás Vai tentar invadir Sogou pra cima Pingou Não cai Ficou pro Otávio Otávio passa pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Passou pra Vitinho Lá vai Vitinho Jogando bola Vitinho Passa pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Passou pra Bernardo Lá vai Bernardo Marcação forte agora No Niterói Jogou lá dentro Pra Vitinho Vitinho pra Pedro Vai estourar daqui a pouco Que é falta em cima Do Pedrinho Marcação tá forte No Niterói agora Depois do técnico Pediu tempo Marcação no Niterói Ficou muito forte Ou seja Surtiu efeito A conversa ali Do técnico Sai Marcelinho Pra entrada do Leozinho Sai Bernardo Pra entrada Do Moreira Leozinho Moreira Vai Moreira Vai Moreira Vai tentar subir Andou Andou Moreira Rian Vai Pedro Tomás agora Como no Niterói Vai Pedro Tomás Tentou jogar Pedrinho atrapalha novamente Continua com o Pedro Passa pra Rian Passa pra Rian Rian Tentou a jogada Moreira já atrapalha Tocou no Moreira Vai pro Luiz Henrique Luiz Henrique com a bola Vai tentar adiante Luiz Henrique Vai jogar no Flotter Jogou Pingou Não cai Ficou com o Otávio 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 pra Vitinho Vitinho pra Leozinho Fazendo Leozinho Trazendo bola Leozinho Continua com a bola Leozinho Chamou pra dançar Lá vai Leozinho Passa pro Otávio Otávio vai tentar Lá dentro Jogou no quadradinho Cadê ela A bola do Otávio E lá vai Rian Levando bola Rian Com isso É 30 a 5 O Tijuca Vai Rian Passou por um Passou por um Doi Linda a bola do Rian Bela bola Com isso é 30 A 7 Vai Vitinho Passa pra Leozinho Olha Leozinho Demarcação Demarcação muito forte No literal Em esse momento É falta em cima do Leozinho Vai pra Dorlanci Marcação muito forte Tijuca tá tendo dificuldade De passar por essa marcação Tá entrando Miguel e Bernardo Vai Leozinho Pra Dorlanci Vai chutar Chutou Chua Chua Fiz a idinha Diretasse Bela bola do Leozinho Segundo lance livre 31 a 7 Lá vai Leozinho Vai chutar Chutou Pingou 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 Rebolou Rebolou E disse Vem E caiu É 32 a 7 Bernardo passa pra Rian Lá vai o Niterói Lá vai Rian Passa pra Bernardo O moleque tem Tem garra Subiu Subiu Jogou Pingou Não Cai ficou brigado Bateu na bola Na mão do Moreira Do Tijuca E a bola volta Do Tijuca E a bola volta pro Niterói Cai Pedrinho Briga pela bola Fica com o Vitinho Agora o Vitinho vai tentar Tentou passar pra Pedrinho Pedrinho é meia distância Pingou Não cai Ficou brigado Moreira pegou Não cai Fica agora com o jogador Que é o Davi E a bola é presa O técnico reclama pedindo de falta Bola do Niterói Luiz Henrique passou pra Rian Rian pra Bernardo O moleque é Ferói Bernardo É muito rápido Garoto Já passou Badavia Moreira já pega a bola Lá vai Moreira Vai tentar E terra Cravadaça Do Moreira Com isso É 34 A 7 Ou 36 Já nem sei mais O que é o que eu digo Lá vai Rian Levando a bola Passa pra Luiz Henrique Lá vai Luiz Henrique Bem marcado Otávio já tenta atrapalhar Passa o Luiz Henrique Passou Lá dentro pra Davi Falta do Moreira Em cima do Davi Isso é 34 a 7 Pro time do Tijuca Vai pra 2 Vai pra 2 Lance livre O Davi Sai Rian pra Entrada de Pedro Amaral Vai Davi Lance livre Vai chutar Chutou Pingou Não cai Vai pro 2 Lance livre Davi Vai chutar Chutou Pingou Não cai Fica obrigado Fica com o Otávio Otávio já passa Pra Leozinho Leozinho passa Pra Pedrinho Lá vai Pedrinho Levando bola Passa pra Leozinho Novamente Lá vai Tijuca Cadê o senhor? A jogada Passa pra Pedrinho 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 Pede a jogada Otávio Faltando 5 segundos Pra terminar a posse Lá vai Moreira Passa pra Otávio Otávio vai chutar de 3 Chutou Pingou Não cai Vai ficar com o Moreira Rebote Tentou passar pra Leozinho Toca na mão do Caio ali Sai a bola É do Tijuca Sai o Leozinho Pra entrada do Guima Vai o Guima Passa pra Vitinho Vitinho pra Guima Guima vai chutar de 3 Chutou Nem aro deu Vai Moreira Passou pra Vitinho Vai ter que chutar Vai ter que chutar Estourou o tempo de posse E volta pro time do Niterói Sai o Caio pra entrada do Rian Luiz Henrique Passa pra Bernardo Bernardo pra Luiz Henrique Vai levando bola Luiz Henrique pro Niterói Passa pra Pedro Amaral Pelo Niterói Passou Pra Davi Recebe a falta o Davi Bola tá com o Rian Passou pra Pedro Amaral Passa pra Bernardo Lá vai Bernardo Pedro Amaral Chamou pra jogar Chamou pra jogar Passou pra Davi Davi vai chutar de 3 Pingou não Cai Fica brigado Pega o Davi novamente a bola Passa pra Rian Rian vai cortar pra ele lá dentro Subiu no float Ele é falta Falta em cima do Rian Grava dois lances livres Do Rian Faltando dois minutos pra terminar No segundo quarto É 34 a 7 Pro time do Tijuca Dois lances livres Por Rian Podendo diminuir a margem Podendo entrar no No terceiro quarto Com mais de 10 pontos Vai Rian Vai chutar Chutou Chuá chuá Fiz a redinha Diretaço Bela bola do Rian Com isso Faz Oito pontos O time do Niterói Vai pro segundo lance Lívio Rian Vai chutar Chutou Rodou Não Cai Ficou com o Davi Pega o Rian novamente Lá vai Pedro Amaral Vai chutar de 3 Chutou Vingou Não Cai Fica com o Vitinho Agora sim Vai Vitinho Levando bola Vitinho Cadenciou Jogou pro lado Jogou pro outro Passa pra Moreira Lá vai Moreira Passou pra Pedro Pra Pedrinho Pedrinho Passou pra Bernardo Bernardo pra Moreira Moreira vai tentar lá dentro Deu o twist Passou por um Passou por dois Deu uma andada Deu falta Falta de ataque Do próprio Moreira Faltando um em 32 É 34 pro Tijuca É 8 pro Niterói Luiz Henrique Passou pra Bernardo Bernardo pra Luiz Henrique Vai Luiz Henrique Rian Luiz Henrique Bernardo Ele rabisca Ele rabisca Ele rabisca Passa pra Luiz Henrique Vai chutar de 3 Chutou Vingou Não Cai Pega o Rian Rebote Vai subir Subiu Vingou Não Cai Fica abrigado Fica com o Moreira Agora Moreira passa pra Guima Guima Lá vai Guima Fazendo bola Na velocidade Vai o Guima Passa pra Vitinho Vitinho vai cortar Meia distante Chutou Pindou Não cai Pega o Moreira Vai lá em cima Jogou no quadradinho Cai Moreira tá muito Seguro aqui no garrafão E lá vem Luiz Henrique Com isso é 36 A8 Rian Rian passa pra Luiz Henrique Lá vai o Niterói Bernardo Pra Rian Lá vai Rian Passou por um Passou por dois O Biel é falta em cima do Rian Vai pra mais dois Lança e livre O Rian Faltando 28 segundos Pra terminar O segundo quarto É 36 a 8 O Rian pode chegar Como eu falei Fazer os dez pontinhos No primeiro tempo Pra poder se recuperar Lá no segundo tempo No terceiro quarto Lá vai Rian Vai chutar Chutou Chua chua Fez a redinha Diretaço Bela bola Com isso É 36 a 9 Pro time do Tijuca Vai Rian pro segundo lance livre Vai chutar Chutou Chua chua Fez a redinha Diretaço A segunda consecutiva Com isso Chega a dez pontos O time do Niterói É 36 a 10 E lá vem o Tijuca Lá vem o Leozinho Passa pra Guima Marcação forte Passou pra JP JP subiu É topo no Índio Henrique Não passarás Lá vai Lá vai Leozinho Leozinho pra Guima Guima pra Leozinho Leozinho tentou pro JP Fica com Vitinho Vitinho tentou pro Otávio Não cai A bola era o Tijuca Faltando 1.1 Pra terminar o tempo de posse Lá vai o Vitinho Passou pra Tavi Otávio vai chutar Chutou Bola no ar Menhar o Deu Falta um Um tempo de posse Pro time do Faltando sete segundos De posse Lá vai Bernardo E termina o primeiro tempo Termina o segundo quarto Com 36 para o Tijuca E 10 para o Niterói Vamos tomar um Golozinho de água aqui Daqui a pouco nós voltamos Vai começar o terceiro quarto Vai começar o segundo tempo É 36 pro time do Tijuca É 10 pro time do Niterói Tava vendo o Niterói treinando aqui Eles tem muita bola de 3 Se o Tijuca Demora na defesa O Niterói consegue Reduzir bastante Com bola de 3 Vai o Tijuca Já começa com o Vitinho Vai Vitinho Levando bola Passa pra Otávio Vai Otávio Passa pra Guima Guima pra Vitinho Vitinho tentou passar Não consegue Pega o Guima Vai chutar a minha distância Nem do garrafão Chutou Não cai Pega o Davi Já passa pra Luiz Henrique Trazendo bola Passa pra Davi Que andou Volta a bola pro Tijuca Vai Vitinho Levando bola Passa pra Otávio Roda a bola lá fora Vitinho Marcação forte Lá vai JP Passou pra Otávio Otávio tentou passar Atrapalha ali E cai E lá vem o time Do Niterói Vamos trazer o Niterói Passou a bola pra Luiz Henrique Vai Luiz Henrique Marcou forte Bateu no pé do Otávio Bateu no pé do Otávio A bola volta pro Niterói Com 14 segundos de posse Vai Passa pra Rian Vai Rian Vai tentar lá dentro Meia distância Chutou e cai Bela bola E lá vai Vitinho É 12 agora pro time do Niterói É 36 a 12 Lá vai Vitinho Niterói com uma marcação muito forte Tentou passar lá dentro pra Gima Gima passou pra Léo Zê é topo O Davi disse não passarás E não passou o Léozinho É 13 segundos de posse pro Tijuca Moreira com a bola Passa pro Otávio Otávio pra Vitinho Vitinho e pra Gima Gima vai chutar de 3 Bateu Ficou brigado Léozinho Briga pela bola Consegue o Léozinho Passa pra Gima Vai Gima Passou pra Otávio Otávio perde a bola lá dentro no garrafão Chance de reduzir o Niterói É isso que o Niterói queria De reduzir ele de ponto em ponto Mas vai Luiz Henrique Luiz Henrique pra Rian Mas vem Rian trazendo bola Luiz Henrique novamente Luiz Henrique passou pra Ela pega Rian novamente a bola Mas vai Rian Vai tentar lá dentro Parou É falta em cima do Rian Rian Passa o Luiz Henrique Luiz Henrique vai tentar lá dentro Rotacionou Jogo de perna De falta vai pra Dorlance livre O Luiz Henrique Vai pra Dorlance livre Vai Luiz Henrique Vai chutar Chutou Rodou e caiu 36x13 Diz Henrique por segundo Chutou Pindou não Cai fica com Otávio Otávio passa pra Léo Já vai Léo levando bola Passa pra JP JP pra Léo Falta em cima do Leozinho Com 15 de posse Léo passa pra Vitinho Já vai Vitinho Passa pra Léo Passa pra Léo Léo vai tentar lá dentro Passou por um Passou por dois Jogou e caiu Bela a bola Bela infiltração do Léo E lá vem o Niterói Luiz Henrique trazendo bola Isso é 38x13 Fica com Rian Vai Rian Vai Rian Vai Rian Vai passar por um Passar por dois Jogou pra fora Jogou pra João João pra Luiz Henrique Luiz Henrique tem a bola de três Passou lá dentro Pra Davi Andou o Davi Andou o Davi Bola volta pro Tijuca Vai Vitinho Levando bola Vitinho Passa a bola pra Léo Passa pra Vitinho Ele rouba o Rian Mas vem Rian Vai trazendo o Rian Vai subir Tentou gravar e não conseguiu Já passa Vitinho Passa pra Moreira E pro JP Troco do Davi Não viu se foi do Davi Ou se foi do João Ali o Torco Mas não passarás Ele disse Mas a bola volta pro Tijuca Vima pra Otávio Otávio pra Vitinho Vitinho vai chutar de três Bola no ar Nem aro deu Otávio E volta a bola pro Niterói 38 a 13 Vem Bernardo Passa pra Luiz Henrique Luiz Henrique trazendo bola Passa pra Bernardo Vai Bernardo Vai jogar na mão do Rian Marcação forte em cima do Rian Porque o Rian é bom Passa por um Passa por dois Passa pra Bernardo Que vai chutar de três Bola no ar Nem aro deu Otávio Passa pra Vitinho Lá vai Vitinho Levando bola Passa pra Leozinho Lá vai Leozinho Passa pra Vitinho novamente Pra Guima Lá vai o Guima Vai cortar Vai tentar E lá Dentro é falta Em cima do Guima Vai pra Dorlança e Livres Lá vai o Guima Faltando 5 minutos e 50 É 38 a 13 Pro time do Tijuca Lá vai o Guima Vai chutar Chutou Pingou Não cai Lance Livre ganha jogo Lance Livre perde jogo Volta ele pra se concentrar Lá vai o Guima Vai o Guima Pra segunda Lance Livre Chua Chua Fez a redinha Viretaço Com isso É 39 a 13 Sai O Guima Pra entrada Do Bernardo Bernardo Passou pra Pedro Amaral Mas vem Pedro Amaral Trazendo bola Passa pra Luiz Henrique Vai Luiz Henrique Vai chutar de três Chutou Bola no ar Menharo deu Marcelinho entrou também no time do Tijuca Marcelinho passa pra Leozinho Leozinho pra Marcelinho Vai Marcelinho Fazendo bola Vai Marcelinho Passa pra Moreira Dois em cima do Moreira Passa pra Otávio Otávio passa pra Marcelinho Vai Marcelinho Vai tentar lá dentro Passou pra Leozinho Leozinho pra Otávio Otávio jogou Passou pra Moreira Moreira no quadradinho Pingou não Cai pega Otávio rebote Lá vai brigado Já vem o Bernardo Trazendo bola Tentou passar Leozinho Rouba a bola Lá vai Leozinho Vai tentar ir lá dentro Jogou pra cima Pingou não Cai o Otávio Briga pela bola A bola sai E a bola do Tijuca E a bola do Tijuca Com 19 de posse Sai Leozinho pra entrada do Alberto Passa pra Moreira Marcelinho Marcelinho pra Vitinho Vitinho pra Marcelinho Marcelinho vai tentar lá dentro Quase que perde a bola Perdeu Moreira pega Vai Moreira Vai tentar lá em cima Jogou no quadradinho E cai Belo jogo de corpo Do Moreira De pivôzão Com isso É 41 a 13 Lá vem Luiz Henrique Trazendo bola Luiz Henrique vai tentar ir lá dentro Vai passar por um Marcelinho já atrapalha ele Ele anda Marcelinho na hora que ele foi Passar tocou na bola E o Luiz Henrique Acaba andando Sai Luiz Henrique Pra entrada De Pedro Amaral Marcelinho Passa pra Vitinho Vai Vitinho Arrouna bola Vai Vitinho Passa pra Moreira Vai Moreira Passou pra Alberto Alberto pra Otávio Otávio pra Moreira Moreira no posto Vai subir novamente no quadradinho Pegou Não cai Pegou No segundo rebote É Mais um São dois pontos Mais um Antes livre de modificação Moreira pela volta recebida Molícia 43 A 13 Vai Moreira pro lance livre Faltando 4 minutos e 26 Pra terminar 4 minutos e 6 Pra terminar O terceiro quarto É 43 a 13 Vai chutar Moreira Chutou Pingou Não cai Ficou obrigado Alberto tentou Lá vem o Bernardo Vem trazendo bola O Bernardo Lá vai o Bernardo Tentou jogar Bracinho Pingou Não cai Pegou Tade Otávio passa Pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Lá vai Marcelinho Tentou Tentou o Bernardo Atrapalha ele Moreira briga pela bola E fica a bola presa A bola presa É do Niterói Pedro Amaral Pedro Amaral Tentou jogar lá dentro Não consegue Pega o Bernardo Pega o Pedro Amaral Lá vai João Jogou no corpo Pingou Não cai Fica contado Lá vai Otávio Já passa pra Alberto Lá vai Alberto O Bernardo tenta passar Tem oito segundos pra passar Passa pra Otávio Lá vai Otávio Já passa pra Vitinho Lá vai Vitinho Tentou passar o Vitinho Passou pro Otávio Linda a bola do Vitinho Ele enganou como se fosse Passar pra Alberto lá fora E passou lá dentro Pra Otávio Bela bola E lá vem o Pedro Amaral Pelo Niterói Passa pra Bernardo Que tem a bola de três O garoto tem a bola de três Vai tentar lá dentro Bem marcado O garoto é rápido Passou por um Passou por dois Jogou pra cima E cai Bela bola do Bernardo Vai Marcelinho Levando bola Passa pra Moreira Vai Moreira Passou pro Otávio Otávio passa pra Vitinho Vitinho pra Moreira Lá dentro Fugou pra cima No quadradinho E cai Bela bola E lá vem o Niterói Pedro Amaral Lá vai Pedro Amaral Cadê Fia Joga pra Davi Davi pra Bernardo Lá vai Bernardo O moleque é bom O moleque chama pra jogar Deu twister Jogou Pingou Não Cai e ficou com o Vitinho Lá vai Vitinho na velocidade Vai levando bola o Vitinho Tentou passar pelo Bernardo Vai tentar lá dentro Parou Cadenciou Buscou Alberto Alberto jogou Ah não cai Fica abrigado Fica com o Pedro Amaral Lá vem o Pedro Amaral Trazendo bola Vai tentar lá dentro Passou por um Passou por dois Não cai Na verdade não foi o Pedro Amaral não Foi o Pedro Tomás Vai Moreira Moreira passa pra Vitinho Vitinho já passa pra Kelson Lá vai o Kelson Na velocidade Vai tentar É Mais um É um ponto Mais um lance Tem dois pontos Mais um lance Livre de bonificação Pro Alberto Pela falta recebida Faltando um minuto e 41 É 48 pro time do Tijuca 15 pro time do Iterói Vai Alberto Um lance livre de bonificação Vai Alberto Vai chutar Chutou Pingou Não cai Pegou ali o Bernardo O rebote Fica com o time do Iterói Lá vem Pedro Amaral Anda com a bola Pedro Amaral E volta a bola pro Tijuca Sai Kelson Pra entrada Do Guima Agora Marcelinho Passou pra Bernardo Bernardo pro Marcelinho Aí vai Marcelinho Passa pra Guima Aí vai Guima Vai tentar lá dentro Passou por um Passou por um Linda infiltração Do Guima Bela bola Com isso Vem o time do Iterói Vem com Pedro Amaral Passou E lá vai lá dentro Pedro Tomás E a falta em cima Do Pedro Tomás Camisa 11 é o João Galera Eu não tinha falado o nome dele Camisa 11 do Iterói É o João Vai pra dois Lance livre Pedro Tomás Vai Pedro Tomás Vai chutar Chutou Pingou Não cai Lance livre Ganha jogo Lance livre Perde jogo Vai Pedro Tomás Pra segunda bola Vai chutar Chutou Pingou 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 Não Cai Chuta com o Maka Passa com o Maka Pro Marcelinho Já vai Marcelinho Levando bola Já passa pra Vitinho Já vai Vitinho Levando bola Vitinho Passou pra Guima Guima pra Bernardo Bernardo pra Maka Maka pra Guima Guima já chegou Jogou lá em cima Não cai Tocou com o Miguel Miguel já passa a bola Pedro Amaral Pedro Amaral já passa a bola Pedro Amaral já andou Andou Pedro Amaral Marcelinho pra Leozinho Já vai Leozinho Já passa a bola pra Dima Já passa a bola pra Dima Já vai o Dima Vai infiltrar Vai tentar lá D3 Mais um É um ponto e mais É dois pontos e mais Um lance livre de bonificação Pro Guima pela falta recebida Com isso é 53 a 15 Faltando 20 segundos pra terminar O terceiro quarto Lá vai o Guima Vai chutar Chuta 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 Passa pra Bernardo Vai Bernardo Rouba a bola O Guima Já vai o Guima Vai subir Mais dois pontos Já vem o time do Niterói Pé de tempo Time Não termina O terceiro quarto 56 pro time do Tijuca 15 pro time do Niterói Vamos pro quarto quarto Já já E derradeiro Vamos começar O quarto quarto É 55 pro Tijuca 15 pro Niterói E o Tijuca vai se habilitando Para as finais Se continuar dessa forma Para as semifinais Desculpa Marcelinho Passa pra Leozinho Do Tijuca Lá vai Leozinho Passa pra Guima Guima pra Bernardo Bernardo passa pra Maka Lá vai Maka Passou pra Guima lá dentro Lá vai Guima Jogando o post Lá vai o Guima Jogou pra cima É forte em cima do Guima Vai pra Dornos e Livros Tijuca vai se habilitando Para as semifinais Fluminense já está Nas semifinais Flamengo já está Nas semifinais Está tendo jogo Também hoje Do Botafogo Contra o CFCSM Para ver Quem é que vai para as semifinais Vai Guima Vai chutar Chutou Pingou e cai Foi lá dentro Dá pra mais um Assim livro Guima Vai chutar Chutou A bola volta A bola volta pro Tijuca Vai Léozinho A bola rebote cai Bela bola Passa a bola Errado ali Volta a bola pro Niterói Com isso é 57 A 17 A 17 A 17 Ó Vem o Niterói Bernardo pega a bola Lá vai Bernardo O moleque abusado O moleque abusado Chutou a meia distância Linda bola de meia distância Do Bernardo E lá vai Guima Levando bola Isso é 19 pro Niterói Lá vai Leozinho Vai chutar Chutou e cai Bela infibração Bela infibração Do Leozinho Isso é 61 pro Tijuca A 19 pra Niterói Mas lá vem Niterói Não tem nada a ganho Passa pra Pedro Amaral Pedro Amaral roda a bola Vai chutar a meia distância Chutou Rodou e cai Bela bola Bela bola no camisa 8 Do Niterói Lá vai o Tijuca Camisa 8 é o Nicolas Lá vai Guima Vai passar Passou Mais um São dois pontos E mais um lance livre de bonificação Pro Guima pela falta recebida Na verdade o jogo tá 64 pro time do Tijuca 21 pro time do Niterói Faltando 8 minutos pra terminar Chutou o Guima Chuachua Fez a ridinha Diretaço Bela bola Ficou 65 a 21 E lá vem Bernardo trazendo bola Pelo Niterói Bernardo Já passa a bola Pra Arthur Arthur bem marcado Marcelinho tenta roubar a bola Não consegue Volta pra Arthur Arthur foi lá em cima Jogou Ficou com o Bernardo Bernardo já passa pra Guima Lá vai Guima na velocidade Vai tentar Vai tentar Vai tentar Com o meu step Cai Bela bola Mais dois pontos Pro time do Tijuca Isso Vai a 68 Lá vai Arthur Niterói Passa pra Bernardo Lá vai Bernardo Passou a bola Pra Nicolas Falta em cima do Nicolas Falta embaixo 67 a 21 Para o time do Tijuca Vai se habilitando para as semifinais Lá vai Bernardo Passa pra Nicolas Nicola vai chutar de 3 Chutou Pingou Não Cai fica com o Bernardo Do Tijuca Lá vai Leozinho Passa pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Subiu Pingou Não Cai pega o rebote Ali O Guima E faz mais dois pontos E lá vem o Niterói Arthur Bernardo Passa a bola Lá vai Nicolas Passou lá dentro pra Caio Lá vai Caio Bem marcado Passa pra Davi Davi vai chutar de 2 Chutou E cai Vem lá a bola do Davi Vai Lá vai Leozinho Pro Tijuca Levando bola Passou pra Guima Guima pra Bernardo Vai Bernardo Passa pra Leozinho Leozinho cortou Vai tentar ir lá dentro Quase que perde a bola Perdeu a bola Leozinho É 69 É 69 É 63 pro time do Tijuca Vem Rian trazendo bola Pelo do Niterói Vai Rian Vai Rian Não consigo passar Passou por um Passou por dois Passou por Bernardo Bernardo vai chutar de 3 Chutou Pingou Não Cai Fica com o Leozinho Lá vai o Leozinho Já passa pra Guima na velocidade Lá vai Guima Vai subir lá de 2 Subiu e cai Bela bola É 7 e 1 O time do Tijuca Nícolas passou Pra Caio Caio pra Rian Rian Passou pra Nícolas Nícolas pra Davi Lá vai Davi no post Vai tentar jogar Passa pra Nícolas Vai tentar citar de 3 Tentou invadir Vai subir Passou Pro jogador Que era o Arthur Mas vai Marcelinho Mas vai Marcelinho Para a bola Passa pra Guima Guima vai chutar de 3 Chutou 1, 2, 3 Pontos de Guima Bela bola Com 64 Pro Tijuca A 21 Pra Niterói Lá vem Rian Trazendo bola Passa pra Nícolas Nícolas vai chutar de meia distância Chutou Pingou Não Cai Fica com o Bernardo Bernardo passa pra Marcelinho Já vai Marcelinho Na velocidade Tentou passar Não passou Toca na bola o Nícolas Sai E a bola é do Tijuca É 74 Pro Tijuca É 23 Pro time Do Niterói Lá vai Léo Lá vai Léo Lá vai Léo Vai tentar lá dentro Lá vai Léo Tentou jogar Pra cima Jogou Não cai Fica com o jogador No Niterói Lá vai Davi Passa a bola Tentou passar o Cauã ali Por todo mundo Não consegue Perde a bola o Cauã E a bola É do Niterói Arthur Passa pra Davi Soco do Leozinho Pega o Hugo Vai Leozinho Na velocidade Leozinho Vai Leozinho Quase que perde a bola Chamou pra jogar Vai Léo Vai tentar lá dentro Léo Parou Cadê o senhor Buscou o JP Lá vai o JP Vai tentar lá dentro O JP Passou por um Passou por dois Passou por um Maca Chutou Não cai Pega o Hugo Rebote Rebote passou Pra Marcelinho Lá vai Marcelinho Step back Vai chutar de três Chutou Pingou Não cai Pegou o Maca O rebote Jogou pra cima Pingou Não cai novamente Lá vai Marcelinho Marcelinho passou Pra Maca Pra JP Lá vai JP Passou pra Marcelinho Rinhão Atrapalha Mas vai Marcelinho Passou por um Passou por dois Pegou o rebote E estoura o tempo de posse Perdeu a bola ali O Marcelinho E é pedido de tempo Vamos agora Atualizar aqui A pontuação 74 pro time do Tijuca 23 pro time do Niterói Faltando quatro minutos O Zinhão Pra terminar o jogo E o Tijuca Vai se credenciando Pra semifinais Eu acredito que seja Contra o Fluminense E se você que está assistindo Esse jogo Quer botar o seu anúncio Aqui nesse momento No momento das paradas Entre em contato conosco Pode entrar lá no Basquete.rj No Instagram Já mandar um direct Lá Um DM E a gente pode começar A gente pode começar A anunciar a sua loja O seu negócio O seu serviço E em cada momento Que para o jogo A gente pode estar Anunciando Mostrando o seu Negócio Pra mais pessoas Cada vez mais A gente pode começar A gente pode começar Passa a bola O Bernardo Já passa a bola Vai tentar Lá dentro O Miguel Não cai Fica com o Pedro Amaral Mas vai o Pedro Amaral Tentou pegar a bola O Pedro Amaral não É Pedro Tomás Passou a bola Pra Não cai Camisa 2 Era o Cauã Passa pro Marcelinho Vai Marcelinho Lezando a bola Marcelinho Vai Marcelinho Passa pra Hugo Hugo Passa pra Maka Vai Maka Passa pra Moreira Moreira vai chutar de 3 Chutou Não cai Caiu 1, 2, 3 pontos de Moreira Bela bola Pra mim não tinha caído Não deu pra vir aqui Já vai O Pedro Tomás Fica abrigado E é falta E foram 3 pontos de Moreira Lindamente daqui Parecia que tinha batido Fora Pelos 3 pontos de Moreira Vamos chamar o bombeiro Pro Moreira Que o moleque tá quente Moreira tá pegando fogo Chama o bombeiro Lá vai Marcelinho Passa pra Moreira Vai Marcelinho Levando bola Lá vai Marcelinho Passa pra Moreira Lá vai Moreira Passa pra Maka Passa pra Moreira novamente Moreira vai chamar pra jogar Vai infiltrar Jogou no quadradinho Cai Ele tá pegando em fogo Chama o bombeiro pro Moreira Bela bola E lá vem o Niterói Sai com o Bernardo Passa pra Pedro Amaral Lá vai Pedro Amaral Vai tentar subir Jogou pra cima Andou com a bola Pedro Amaral não Foi o Arthur E volta a bola pro Tijuca Sai o Moreira pra entrar no Roberto Sai com o seu tapia Pra entrar no Diritinho Tomar um bronca ali Alberto que botou a camisa pra fora do short Short Vai Vitinho Vitinho passa pra Marcelinho Vai Marcelinho Levando bola Vai Marcelo Marcelo levando bola Passou pra Maka Maka no mão Vamos com o Alberto Vai Alberto Vai infiltrar Vai tentar Ele abre É falta em cima do Alberto Vai pra Doran se livre É 79 pro time do Tijuca É 23 pro time do Niterói Faltando 2 minutos e 13 Tijuca vai se credenciando Pais semifinais Lá vai Alberto Chutou Chuá chuá Fez a redinha Diretaço Bela bola Vai pro segundo lance livre Alberto Vai chutar Chutou Bateu o Thay Bela bola E lá vem o time do Niterói Lá vem Bernardo Fazendo bola Bernardo Pegou Miguel Miguel Passou pra Pedro Tomás Fingou não cai Fica com o Kelson Olha só Alberto Alberto passa pra Marcelinho Lá vem Marcelinho Vai Marcelo Passou pra Hugo Hugo pra Alberto Alberto pra Marcelinho Vai chamar a jogada Vai Marcelinho Tentou jogar com o Hugo Hugo pega a bola Passa pra Maka Lá vai Maka Vai subir Escolha o tempo de posse É 81 a 23 pro time do Tijuca Lá vem o Niterói Bernardo trazendo bola Lá vem Bernardo Passa a bola pra Miguel Miguel pra Arthur Arthur pra Cauã Cauã pra Bernardo Tenta roubar a bola Marcelinho e Bernardo Tenta novamente Bernardo continua com a bola O moleque é ensaboado E a falta é o Marcelinho Em cima do Bernardo Vai pra dois lanceses E o Bernardo Vai chutar Chutou e cai Chuá, chuá Fez a redinha Diretaço Bela bola do Bernardo Vai pro segundo lance livre Vai chutar Vai chutar Chutou Pingou E cai Mais uma bela bola do Bernardo Maka Passa pra Alberto 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 já passa pra Marcelinho Vai Marcelinho Tenta perder Perde a bola o Marcelinho Perde a bola o Marcelinho Não pode perder uma bola dessa Mas vem o Bernardo Tenta roubar a bola o Marcelo Atrapalha ele Pega o Miguel Lá vai Pedro Com mais A meia distância Chutou Pingou Não cai Pegou ali a bola O Cauã Fica com o Alberto Lá vai Alberto na velocidade Passou por um Passou por dois Vai tentar Lá dentro Pede a falta E ninguém dá Mas a bola é do Tijuca É 81 Pro Tijuca É 25 Pro Niterói Faltando 40 segundos Vitinho Passa pro Marcelinho Tentou jogar No gancho Não cai Ficou brigado Ficou com a tua Já rouba a bola o Vitinho Passou pra Hugo Hugo não percebeu Mas pega a bola o Hugo Passa pra Alberto Alberto pra Marcelinho Marcelinho vai chutar de trecho Chutou Pingou Não cai Fica brigado Ficou com o Vitinho Vitinho jogou Falta em cima do Vitinho Tá valendo tudo Tá valendo tudo Faltando 16 segundos Pra terminar o jogo 81 pro time do Niterói 81 pro time do Tijuca 25 pro time do Niterói Vai pra Dolancio Livre o Vitinho Vai chutar Chutou Mais um ponto 82 pro time do Tijuca 82 pro time do Tijuca Lá vai o Vitinho Vai chutar Chutou Chua Chua Fez a resinha Diretaço 83 a 25 Lá vem o Niterói Vai acabar o jogo Lá vai Bernardo Passou por um Passou por dois Jogou pra cima Não cai Ficou com o Maka Maka jogou pro Marcelinho Bateu lá em cima E a bola sai Bola volta pro Niterói Faltando alguns segundos Pra terminar o jogo E o Tijuca Vai se habilitando Pra semifinal Vai chutar Chutou E termina o jogo Bela partida Do Tijuca E vai pras semifinais 83 pro Tijuca 25 pro Niterói E termina o jogo E o Tijuca consegue ir pras semifinais Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pela paciência Até o próximo jogo